Música Porque tem a mulher trabalhando aqui nessa grande área Está aqui a jovem Deuzilane, nossa irmã, trabalhando Qual alegria você está sentindo em trabalhar aqui nessa grande obra, irmã Deuzilane? É um prazer estar contribuindo na obra do Senhor E em breve estaremos aqui dentro desse templo Cultuando para a honra e glória do nome de Deus Muito bem Temos aqui também outros adolescentes que estão trabalhando Estão aqui pegando o lixo, os matos, as ervas teninhas Olha o grito, olha o grito Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos aqui diante do equipe. Aqui está o nosso pastor-presidente, o pastor José Ribamar Carvalho dos Santos. Foi idealizador, mentor do projeto. Está sendo desenvolvido com a graça divina. É um sonho que a cada dia torna-se realidade. Não é, pastor Ribamar? Como o senhor encontra nesse instante, vendo mais uma etapa do templo sendo construído, onde hoje os irmãos, juntamente com a equipe, estão realizando aqui uma parte do piso, para logo dentro de poucos dias, podemos até abreviar através da nossa fé, e conforme os fatos estão acontecendo, nós estaremos recebendo aí na parte central, a cobertura metálica, né, do nosso grande templo. Como é que o senhor vê esse processo, mais uma etapa desse sonho tornando-se realidade? Olha, pastor Viramar, bravo que eu comentava aqui com os irmãos, e hoje nós estamos realizando aqui um contrapiso, um piso grosso do nosso templo, e para mim é um sonho que está se complica aqui nesse momento. E me traz muita emoção, porque concluindo a nossa cobertura metálica agora, está previsto dentro desses 60 dias. E esse contrapiso, nós temos 50% da nossa construção pronta. E 50% para concluir, é uma etapa que a gente gasta mais com o material, mas a mão de obra será muito rápida. Deus vai nos dar esta grande vitória. dia 1º de julho, nós estaremos aqui debaixo do nosso telhado, dirigindo o primeiro culto já com o presidente da nossa convenção aqui. Ele vai dirigir, possivelmente, todos os pastores da região vão se fazer presente. Aonde nós vamos ter um espaço para acomodar 7 mil pessoas. E isso nos deixa muito felizes, e estarmos aqui contemplando a tribuna da nossa igreja, já com contrapiso. E, finalmente, a nossa vitória está ganha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, pastor, a nave do templo, a nave do templo é 1.500 metros quadrados. Agora tem parte de galeria. E, no momento, eu não estou com essa metragem aqui em mão, mas é 1.500 metros quadrados de área. Só o estacionamento, segundo as informações e de acordo com o projeto estabelecido, está previsto um estacionamento de 250 a 300 veículos, só a área, né? Está previsto para 500 carros. 500 carros, né? Então, o tempo é enorme, né? Muito bem. Tá bom, meus queridos, nós estamos aí presenciando mais uma etapa do nosso grande templo, o templo central da Assembleia de Deus, uma área muito grande. Inclusive, a Araguatim está de parabéns em receber uma construção como esta. Nós ouvimos aí as palavras do nosso idealizador, do mentor do projeto, o pastor Zé Ripamá Carvalho dos Santos, que, com muita alegria, com muito orgulho, cristão, está vendo mais uma etapa sendo realizada. Com certeza, é um marco para todo o povo de Deus, para a nossa comunidade. Lembrando a todos aí que nos assistem via internet, que esse templo, hoje em Araguatim, hoje o tempo da Assembleia de Deus tem um tempo de porte bem pequeno, o atual tempo, mas hoje nós recebemos pessoas de diversos segmentos da sociedade, recebemos irmãos, as escolas, quando vão realizar suas formaturas, sempre priorizam o tempo da Assembleia de Deus, e agora, na construção desse grande templo, será um local maior para eventos, formaturas, casamentos, e isso é orgulho para todos nós. Então, fica aqui a nossa palavra de gratidão a Deus, por estar nos concedendo esta oportunidade, e também o otimismo, a força, e o sonho que se realiza na pessoa do nosso pastor presidente, o pastor Zé Ripamá Carvalho dos Santos. Então, vejamos aqui esta área, muito grande, muito intensa, uma área enorme, e que, com certeza, logo, logo, como diz o nosso pastor, agora em juros, estará já sendo feita a pré-inauguração da área da cobertura, com a presença de V. Exª, o nosso pastor Pedro Lima Santos, presidente da Convenção C.I.A. de C.E.B. e os demais pastores, que integram as 25 igrejas na região do Bico do Papagaio, que é supervisionada pelo pastor Zé Ripamá Carvalho dos Santos, a quarta área administrativa da nossa convenção. E Deus abençoe a todos. E Deus abençoe a todos.